Agora que o nosso diretor está levando a mão e tirando a culpa da DRH, pensando que está a DRH sua culpa, então, nós temos um hobby de um trabalho para fazer isso, nós queremos mener o presidente de um trabalho, uma tarefa muito grande para fazer isso, agora que passe um ano de trabalho, quem é um turco para colaborar com isso aqui, e nós estamos seguros. Nós não temos dúvidas que o governador não está atrás de isso aqui, posso concluir bem, se ela não é mal informado, of donar-lhe um adviso robês, onde ela põe uma firma de um lance brasileiro, qual nós estamos esperando e contesta of uma reação de parte também do nosso governador, senhor Buchaud, que é uma parte de problemática que está andando agora aqui, mas se não está tudo, por sobra... senhor, se eu vou controlar isso aí, você quer ver se é uma reação política, ou se é uma reação de mesa ilegal como hábito agora? Esse é o motivo que nós pedimos uma reunião com o nosso financeiro, para nós sacar a mão, porque nós não podemos ver se é uma reação política, ou para nós não sermos nessa altura feita, se dado o caso, o nosso estado está tão na altura, que as pessoas aqui não estão, não estão, como não é anúncio, segundo o nosso estado está colocado em lei, para as pessoas que a reação são inspectores, mas devemos ver se não pode deduzir, como não se pode categorizar, como uma reação política, mas se é uma reação normal, informar, também tem outra coisa, que nós temos que começar, já acaba, não sei quem é o autor dessa lei, que é o versículo de diretor de aduana, que é um versículo, que vai no dia 22 de junho, para o ministro de finanças, de setembro, e o senhor Bermúdez, que já não se acaba, quem é o autor, agora nós temos que ir, onde, e quem é o autor, a cometer, falta, ou falta não, para estar aqui, por aí, para ter um versículo de um lance brasileiro. Agora, eu vou deixar a palavra, eu vou começar, vou começar, um colega de nós, você que é um colega de vocês, como sindicato, vocês fazem o quê? Vocês acham mais leu, conhecem eles, ou é um membro de vocês, como o estado? Bom, como eu quero, é parte, quem é o seu membro de vocês, é muito relevante, em princípio, sobre a questão da, se você não tem um papel, que está, rechvado, para a promoção, você não tem um conto, se você não pode ir, se você não tem um diploma, você não tem um diploma, você não tem um diploma, você tem um diploma acadêmico, para ir ao longo, e você não está bem, você tem um diploma, quando não tem um problema, é uma aplicação, porque não tem uma aplicação, porque não tem um problema, porque a pessoa é um problema, porque a pessoa é um problema, em princípio, não está relevante, mas a gente não está compreendeu, que a pessoa é um sintico, é um problema, é um problema, promoção e não.